Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de maio, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu falar pra vocês que eu vou estar amanhã, dia 27, lá em Porto Alegre, participando do Bitcoin Pizza Day, que vai ter lá na cidade. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser mais informações, mas os vídeos continuam saindo sem problemas, tá? Pode ser que atrase alguma coisa, tenha alguma alteração, vocês sabem como é, por conta da viagem, mas deve sair normal os vídeos da Ucrânia e todos os demais vídeos do canal, né? Pois bem, ontem aqui na Ucrânia tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis russos em toda a Ucrânia. Todos os drones e a maior parte dos mísseis foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, como é padrão, mas infelizmente houve ainda um míssel que atingiu aqui a região de Dnipro, um hospital veterinário e que acabou causando muito dano por ali também, um alvo civil, mais um absurdo, mais um crime de guerra russo sem sentido nenhum aqui, né? O mistério do Ivan Kurs continua, né? O Ivan Kurs, vocês lembram, é aquele navio russo que estava aqui próximo ao Estreito de Bósforo, o navio militar russo, e que teria sido alvo de pelo menos três drones ucranianos, né? E os russos mostraram um vídeo em que eles destruíam um dos drones, e eu até falei no meu vídeo de ontem que, ó, e os outros dois drones, né? Pois é, agora os ucranianos mostraram um vídeo em que um dos drones atinge de fato o Ivan Kurs. E aí tá uma confusão danada que tem gente dizendo que o Ivan Kurs não sofreu nenhum dano, que ele já tá em Sevastopol, outras pessoas falam que ele tá sendo rebocado por um outro navio aqui a partir dessa região em direção a Sevastopol, enfim, a gente não sabe o que que tá acontecendo com o Ivan Kurs, mas tudo indica que atingido ele foi. Além disso, a gente teve também dois aviões russos, Su-35, derrubados aqui na região de Zaporizia, e um deles chegou a tentar voltar pra Melitopol e posar em Melitopol, mas não conseguiu, acabou causando um acidente ali na pista de Melitopol. Foi justamente aquele caso ontem de uma explosão que foi noticiada ali naquela região, né? Também teve uma grande explosão aqui na região de Krasnodar, aqui na Rússia. Os ucranianos mandaram drones muito parecidos com os drones Shahid-136 iranianos. Tudo leva a crer que os ucranianos fizeram engenharia reversa desses drones, e agora estão usando esses drones contra os russos, ou um drone muito similar a esses, né? E os alvos foram atingidos aqui em Krasnodar. Ainda não tá muito claro exatamente o que que era o alvo, mas que foi atingido o prédio, foi sim. Deixou no mínimo o pessoal dali bastante assustado na região. Os ucranianos também atingiram vários alvos aqui na região de Donetsk, na cidade de Donetsk, particularmente o Instituto de Tecnologia de Donetsk, que estava sendo usado como base russa. E o mais engraçado é que atingiram no momento que estavam fazendo uma gravação lá, um repórter estava fazendo uma apresentação lá do Instituto, e acabou os ucranianos atingindo naquele mesmo momento. E também temos informações aqui de Kupyansk, onde parece que a ofensiva russa, aqui em Kupyansk, onde parece que a tentativa russa de avançar aqui para Maciotivka não teve nenhum sucesso. Os russos estão atacando nessa região, mas não estão conseguindo avançar em lugar nenhum. E aqui próximo a Donetsk também, os russos destruíram um reservatório, uma represa aqui nessa região. Essa grande represa aqui foi bombardeada pelos russos e acabou a água toda se espalhando por aqui. Essa área toda teve que ser evacuada pelos ucranianos por conta de muita água aqui. O fato é, esse esforço russo de criar o que eles chamam de poço de lama só pode indicar uma coisa, os russos estão com medo de que a contra-ofensiva vai ser exatamente nessa direção aqui de Donetsk, que era uma das possibilidades que a gente tinha levantado. Bom, isso é um problema, sem dúvida alguma, para os ucranianos, mas até onde eu sei não indica a impossibilidade de fazer essa contra-ofensiva. Houve mais uma grande troca de prisioneiros entre russos e ucranianos justamente aqui na região de Barmut, e isso é sempre uma coisa positiva no final das contas. E para complementar, a gente tem mais uma decepção com o nosso larápio de nove dedos, o Lula, o idiota semicerebrado do presidente do Brasil, que parece que negou a venda de ambulâncias Guarani para a Ucrânia. Havia esse acordo de vender ambulâncias Guarani para a Ucrânia, e o Lula negou, porque justamente, talvez por vergonha do quanto a vergonha ele passou em Hiroshima, quanto despeito que ele sentiu lá, porque ele queria ser o centro das atenções, e acabou que o centro das atenções foi o Zelensky, aí o Lula retaliou proibindo o Brasil de vender ambulâncias Guarani para lá. Mais uma oportunidade perdida para a indústria bélica brasileira, sem absolutamente nenhum motivo, e pior, colocando a gente mais uma vez do lado errado desta guerra. A coisa está ficando muito feia realmente para a gente, tá? A cada dia que passa, devido a esse ego absurdo desse político corrupto, condenado por corrupção, ladrão do caramba, por conta dessa empáfia dele, dessa vontade dele de se dizer uma pessoa importante, estamos caminhando em direção a uma aliança com a Rússia, e se afastando de todo o mundo democrático no final das contas. Um absurdo completo o que está acontecendo ali, né? Vamos falar sobre essas notícias e outras notícias em mais detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Zezé Pera, Lula, o Sem Plano de Paz, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com uma notícia muito ruim. Ontem os russos fizeram um ataque de mísseis contra várias partes da Ucrânia, mísseis e drones e mais um monte de coisa, e atingiram esse hospital aqui, mais um crime contra a humanidade. Eram uma clínica psicológica e clínica veterinária na cidade de Nipro, né? De Nipro, essa cidade aqui, ela está relativamente distante aqui da linha de frente, mas ela ainda consegue ser atingida com mísseis S-300. Isso é um problema, porque a maior parte dos mísseis foi derrubado pela defesa antiaérea, mas como eu já expliquei para vocês, esses mísseis S-300, S-400 são muito difíceis de serem derrubados, né? Então, foi isso que aconteceu aqui. Atingiram essa clínica, que não tinha motivo nenhum, já tem pelo menos uma pessoa morta, tem vários feridos, eles ainda estão fazendo o salvamento ali, né? Não sabe o número total de pessoas mortas e feridas. Realmente muito triste esse ataque aqui, nessa clínica psicológica de Nipro. E também atingiram um depósito de combustíveis em Kharkiv, né? Isso aqui, na verdade, é em Merefa, é próximo de Kharkiv. Aqui, Merefa fica aqui, na cidade de Kharkiv. E, bom, é lógico, isso aqui também é ruim, mas isso daqui é, como é que eu vou dizer, menos mal. Ainda é um absurdo, porque os russos que estão invadindo a Ucrânia, então é errado dizer que os dois lados podem atingir depósito de combustível do outro lado, mas, pelo menos, isso daqui é um alvo militar justo, pelo menos isso, né? Atingiram também ontem, né? Foram, no total, foram 10 mísseis de cruzeiros e 21, 23 dos 31 drones Shahid foram derrubados, dois drones de reconhecimento também foram abatidos, e, além disso, a Rússia disparou 7 mísseis S-300-400. O que atingiu ali o depósito de combustível em Kharkiv foi um drone Shahid 1.36, um dos que não foi abatido aqui, né? E o S-300 foi o que atingiu o hospital em Dnipro, né? Mais um absurdo, mais um crime de guerra russo, sem nenhum sentido isso, né? Ontem a gente falou sobre o Ivan Kurs, né? O Ivan Kurs é um navio russo de inteligência, de monitoramento, que estava justamente aqui próximo ao Estreito de Bósforo, As primeiras informações é que ele teria atravessado o Estreito de Bósforo, mas a gente sabe que não foi isso, ele não pode, em época de guerra, não pode ser usado o Estreito de Bósforo. Segundo os russos, ele estava aqui vigiando um gasoduto, ou um oleoduto que tem na região, e então ele foi atacado por drones ucranianos, né? Pelo menos três drones ucranianos. E aqui, os russos foram rápidos em mostrar uma imagem de um dos drones sendo destruídos, né? A gente mostrou essa imagem ontem, olha lá, realmente um tiro de sorte. A gente atingiu o drone ucraniano, e parece que realmente essa imagem foi confirmada depois, é a imagem mesmo do caso lá do Ivan Kurs. E parecia, segundo os russos, não teve nenhum dano, coisa e tal, mas eu lembrei no vídeo de ontem, olha só, mas foram três drones, aquele ali foi um, um foi atacado, ok, né? Agora, a Ucrânia liberou esse vídeo aqui, em que mostra exatamente um dos drones conseguindo atingir o Ivan Kurs, bem aqui na parte traseira, próximo das máquinas, e... Pois é, não, certamente foi atingido, né? Ele fala aqui que... O que que acontece? Esses drones, eles estão em comunicação com a central, então essa gravação é feita lá na central, mas no momento que ele explode, né, a imagem não consegue sair mais dali, né? Então não dá pra ver a imagem na explosão. Mas ele certamente explodiu aqui, pelo menos um deles explodiu. E aí ficou a dúvida, né, o que que aconteceu com o Ivan Kurs? Qual foi o grau de dano que ele sofreu nisso daí, né? Aqui, ó, Hoje cedo, liberaram algumas imagens, foram providenciadas por jornalistas que têm fontes em círculos militares. Isso seria o momento da explosão no Ivan Kurs, tá vendo? Tá vendo? É uma imagem em câmera lenta, né? Dá pra ver que é o Ivan Kurs, dá pra identificar ele por conta das coisas que tem em cima do casco, né? Mas se você olhar aqui, ó, justamente, e por essa imagem aqui, é um dano muito grande no final das contas. Não dá pra ver muito bem, né? Tá bem longe isso daqui, mas aparentemente teve algum dano ali, né? Ou seja, o que a gente sabe de firme nesse momento é o Ivan Kurs foi atingido. Qual a gravidade disso, não sabemos ainda, né? Estão circulando muitas informações dos dois lados que não tem comprovação nenhuma. Por exemplo, essa imagem aqui é falsa, quer dizer, a imagem é verdadeira, mas é de um navio americano, não tem nada a ver com o Ivan Kurs, então não, isso daqui não é o dano do Ivan Kurs. Tem uma outra imagem também que mostra uma cortina de fumaça, uma coluna de fumaça saindo, que também não é o Ivan Kurs, é um navio que pegou fogo no Panamá há uns anos atrás. Então, assim, o que a gente sabe é isso. Certeza a gente sabe que o Ivan Kurs foi atingido, mas o grau de severidade ninguém sabe, né? A Maria Drutzka está lembrando que no dia que o Ivan Kurs foi atingido foi aquele dia que teve a fumaça na ponte da Crimeia. E aí muita gente está ligando as duas coisas, que talvez os russos tenham jogado, tenham interrompido a ponte da Crimeia e botado cortina de fumaça e coisa e tal, talvez para justamente distrair a atenção do fato do Ivan Kurs ter sido atingido na época. É uma possibilidade, no final das contas, ou então eles estavam com medo dos drones atingirem a ponte da Crimeia também e por isso colocaram essa cortina de fumaça. E esse é um ponto que talvez faça sentido, porque ao contrário dos mísseis, que são todos guiados por GPS, você vê que aqueles drones têm uma camerazinha e o pessoal vai pilotando o drone à distância. Então, realmente, se o drone não tiver o visual para atingir alguma coisa, pode ser que ele tenha problemas para atingir, por exemplo, a ponte da Crimeia. Mas eu acho difícil, porque a quantidade de explosivo para derrubar uma ponte é muito grande. Não faz muito sentido. A hipótese de ser uma distração me parece mais razoável. Bom, e também teve várias imagens ontem de russos dizendo que, ah, olha só, o Ivan Kurs chegou em Sevastopol e coisa e tal. E aqui o pessoal está apontando que não, que esse aqui é o Alexandrit, é um outro navio parecido com o Ivan Kurs, não foi o Ivan Kurs que chegou em Sevastopol. Está explicando aqui a explicação em ucraniano aqui, ucraniano ou russo? Não, aqui é russo. Está explicando aqui em russo por que não era o Ivan Kurs, era o Alexandrit. Então, ou seja, não tem isso daí. Também circulou uma imagem antiga. Os russos colocaram aqui, não, o Ivan Kurs está tudo bem, olha só, ele está vindo aqui. Ah, disseram que ele foi atingido, mas não foi, não. Olha ele aqui, perfeito e coisa e tal. E aí descobriram que eles estavam usando uma imagem de lá de trás, de mais de um ano atrás, no mesmo barco, ali na região de Istambul também. Mas, ou seja, não quer dizer nada, estão usando uma imagem antiga para dizer que o navio está funcionando. Ou seja, isso aí só aumenta a suspeita de que teve alguma coisa. Então, você vê que teve imagens falsas dos dois lados. Teve o pessoal ucraniano lançando umas imagens de navio destruído, mas não temos essas imagens. E teve também os russos tentando dizer que estava tudo bem e não tem essas imagens. Aqui, outra coisa que já passou algum tempo e o Ivan Kurs não apareceu em nenhuma de suas bases usuais. Ele não está em Sevastopol, não está em Novorossiysk. Então, o pessoal está na dúvida exatamente o que aconteceu com o navio. Será que ele afundou? Será que ele está sendo rebocado? E daí, os russos mandaram esse outro navio aqui, chamado Command. Command é o nome desse navio aqui. E justamente está indo ali na região onde estava o Ivan Kurs. provavelmente, justamente para tentar consertar, rebocar o navio. Ninguém sabe, né? Aqui está o Igor Jirkin, ou Igor Strelkov, né? Aquele blog russo, né? Criminoso de guerra também. Eu sempre repito isso. Enfim, ele está falando aqui que foi atingido e que ele estaria sendo rebocado pelo Commander. O Commander é aquele outro navio. Aquele outro navio estaria rebocando o Ivan Kurs em direção a Sevastopol, né? Ou seja, também não sabemos que ele está dizendo que é isso. Agora, aqui, hoje cedo, estão dizendo que esse daqui é o Ivan Kurs. Estão mostrando de novo... Estão mostrando de novo ele entrando na Baía de Sevastopol. Seria o Ivan Kurs chegando hoje cedo lá em Sevastopol. Mas, de novo, a gente não tem certeza. Isso aqui pode ser filmagem antiga, pode ser outro navio. Não sabemos ainda, com certeza, o que aconteceu com o navio, né? O ponto é esse. Que ele foi atingido, ele foi atingido. Qual a gravidade, a gente não sabe ainda. Bom, vocês lembram que ontem a gente falou que em Melitopol teve um ataque, né? Que alguma coisa explodiu ali em Melitopol. E parece que foram dois SU-25. Eu tinha falado SU-35 no início do vídeo, né? Então, por favor, corrijam. SU-25. Na verdade, segundo eu estou dizendo aqui, isso aqui seria um que teria sido derrubado, teria sido atingido por um MENPED próximo da linha de frente. Então, olha só. A Melitopol está aqui, ó. A Melitopol está aqui. Esse avião teria sido atingido na linha de frente aqui. Mas ele conseguiu retornar com o avião até a Melitopol e tentou posar. E aí foi quando ele não conseguiu e acabou sendo atingido, né? Mas, segundo dizem os ucranianos, foram dois SU-25 derrubados ali na região de Zaporizia. E um deles seria esse que caiu em Melitopol. O outro provavelmente caiu na própria linha de frente também, né? A gente não tem ainda a confirmação visual, mas isso aqui está sendo reportado pelos ucranianos, né? Essas imagens aqui estão circulando como se fossem desse avião SU-25 que foi atingido, mas não, não é, tá? Essas aqui são imagens antigas. O que o cara está dizendo aqui é que já aconteceu antes de um avião ser atingido por um mempad, mas o piloto não perder totalmente o controle e conseguir trazer o avião e posar o avião na pista de pouso. Então, esses aqui são casos anteriores em que isso aconteceu. Aparentemente, pelo grau de fumaça que está aqui, eu não acredito que esse pouso de emergência tenha dado certo, não. Mas vamos ver, né? Vamos descobrir mais adiante. Esse aqui é um vídeo lá da região de Belgorod, em que a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, né? Aqueles dois grupos de russos lutando contra a Rússia de Putin, chegaram a invadir o território lá da Rússia. E aqui é o posto de controle lá na fronteira com a Ucrânia que eles estavam usando como base, né? Então, esses russos, contrários ao exército russo, estavam aqui nesse prédio. E aí, os russos tentam atingir o prédio. Olha só. Olha só o quanto que eles erram, hein? Esse aqui é o que eles querem acertar. Esse prédio aqui. Aí vem o primeiro avião, ela faz um rasante e lança duas bombas aqui. As bombas atingem aqui e aqui. Explodem depois, mas nem de longe atingem o alvo principal. Aí depois vem outro. Olha lá, soltando um monte de coisa, soltando um monte de bomba aqui. A quase um quilômetro do negócio, né? Ou seja, no final das contas, desperdiçaram um bocado de munição e não conseguiram atingir nada do que eles pretendiam nessa região, né? E por outro lado, o Tatarigami tá trazendo aqui que lá na região de Belgorod, na fronteira de Belgorod, tem uns veículos agora com umas marcas diferentes. Parece um martelinho ali, né? Uma marca diferente. O pessoal não sabe o que é isso daqui, não. Que diabo é isso? Será que isso aqui é equipamento russo, equipamento ucraniano, equipamento das legiões lá da Liberdade pra Rússia, né? Enfim, não dá pra saber. Teve mais explosão naquela região ali, em Shebekine, que é ali próximo também, ali em Belgorod, né? Belgorod aqui em cima. Belgorod tá aqui, Shebekine aqui, ó. Houve essa explosão aqui causada por algum drone ali naquela região, né? Bom, e o Sladkov, que é um blogger militar russo, tá falando aqui sobre a criação de defesas territoriais em Belgorod, né? E o blogger militar, ou repórter terrorista, como diz o Dmitry aqui, o Sladkov, ele tá falando sobre a criação de defesas territoriais em Belgorod, né? Belgorod é Belgorod, é a mesma coisa. Belgorod é como os ucranianos chamam a região. Então ele tá falando aqui que não, que a gente tem que armar a população, que essa é a melhor defesa no final das contas pra evitar esse tipo de ataque, né? Se a população tiver armada, o inimigo não consegue avançar. E olha só, o pessoal chegando à conclusão que o libertarianismo é a melhor solução pra defesa territorial também. É o que eu falo pra vocês. Por que que os Estados Unidos é impossível de ser invadido? Porque ele tem o maior exército do mundo? Não, porque os americanos, as pessoas físicas americanas, tem uma quantidade de arma absurda, de forma que força estrangeira nenhuma conseguiria dominar a população americana. Muito mais importante que exército e coisa e tal aqui no Brasil seria liberar arma pra todo mundo, todo mundo ter arma, meu amigo, a gente tendo arma aqui pode acabar com exército, força aérea, marinha, não precisamos de nada disso, só um gasto de dinheiro enorme. O importante é o indivíduo, o indivíduo armado, ele protege. O cara tá chegando a essa conclusão aqui, a defesa territorial de Belgorod é a solução, só precisa entregar armas, armar milhares de adultos, pessoas experientes, pessoas treinadas, requer alguma regulação e coisa e tal, uma iniciativa, enfim, tem que dar arma pras pessoas, ou se você simplesmente liberar as pessoas de terem armas, já resolve o problema também, né? Olha só, teve mais alguns incêndios muito estranhos em Moscou, hein? Isso daqui é um incêndio num prédio grande lá no centro de Moscou, não dá pra saber exatamente que prédio é, parece que é um prédio residencial, pode ter sido um acidente, é lógico, né? A gente não sabe, né? Enfim, aqui foi um incêndio na prisão IK-8 em Almetyevsk, lá no Tartazan, que é alguma coisa mais ou menos por aqui, Tartazan, alguma coisa por aqui, não vou achar direito não, mas não é perto da Ucrânia não, é mais ou menos por aqui, e pegou fogo na prisão lá, e o pessoal está dizendo que é justamente o pessoal evitando ser, digamos, convidado a participar da guerra, né? Botar o fogo e protesto, não sei, vamos ver o que pode ser isso daí. Outra movimentação importante é Morozovski, uma base militar na região de Rostov, Rostov fica aqui embaixo, Rostov-Ondon é essa região aqui, Marazov, eu não vou achar aqui, mas enfim, aparentemente os russos estão dizendo que isso daqui foi um míssel ucraniano derrubado pelas defesas antiaéreas deles. Agora, tem gente dizendo que isso daqui foi a defesa antiaérea russa derrubando um avião deles próprios ali na região de Morozov. Não dá pra saber o que é, como eu disse, segundo os russos, isso foi um foguete que se move a mais de 5 mil quilômetros por hora, o tal do Green 2, e só temos especulação sobre o que foi, né? Aparentemente não atingiu nada específico, foi derrubado o míssel ou o avião, mas pode ter sido um avião dos próprios russos derrubado por eles mesmos no pavor de estarem sendo atacados. Outra explosão impressionante foi essa em Krasnodar aqui na Rússia. Olha só, vou tocar o vídeo pra vocês. Já tinha havido uma explosão nesse momento, por isso que a pessoa começou a gravar. Repara que já tem gente correndo na rua. Já houve uma primeira explosão e aí agora segunda explosão lá em Krasnodar. Essa região aqui é mais aqui pra baixo. Não é isso aqui não, tá? Isso aqui é outra coisa, mas teve em algum lugar por aqui a região de Krasnodar que teve essa explosão, né? A gente tem mais algumas imagens dessa explosão, tá vendo? Aqui gravada ao longe que mostram... Olha só, olha só o dronezinho aqui. Vamos ver se tem um barulho no drone. Olha o barulhinho de mobilete. Viu o barulhinho de mobilete? Então, é um drone igualzinho ao drone Shahid 136, só que feito pelos ucranianos, né? E aqui mostra exatamente o ponto que foi a explosão, tá vendo? Aqui atingiu um prédio aqui próximo dessa torre aqui. Alguns estão dizendo que o alvo seria a torre e atingiu o prédio, pode ser, não dá pra saber. O fato é que alguma coisa foi atingida ali em Krasnodar nessa região aqui, tá vendo lá? Atingiu um prédio aqui nessa região. No mínimo, deixou os russos assustados com isso daqui, né? Mas pode ter atingido alguma coisa importante também. Bom, agora, isso daqui foi um ataque em Berdyansk, tá? Olha só o tamanho dessa explosão. Isso aqui foi em Berdyansk, isso aqui foi um ataque ucraniano. Berdyansk, essa região aqui, é justamente onde os russos estão fazendo muita movimentação de tropa, usam muito para logística. Então, atingiu... repara a detonação secundária. Esse aqui foi o momento que foi atingido. Isso daqui é depois como ficou, tá vendo? Depois que atingiu, a coisa pegou fogo mesmo com vontade. Ou seja, atingiu algum depósito de munição, começou a detonação secundária, daqui a pouco estava esse cogumelo enorme ali na região. Certamente foi um alvo grande, foi uma explosão significativa realmente ali em Berdyansk. Aqui, tem a imagem de começando a explosão, como é que começou ali. E as mídias russas ali na região dizem que, além de Berdyansk, teve também explosões em Tokimak, Vasilívica, na região de Zaporizia. explosões também foram ouvidas, mas não há confirmação visual dessas explosões. Isso aí tem acontecido já há vários dias. Os ucranianos têm martelado bastante aqui em Berdyansk, Mariupol, Vasilívica é essa cidade aqui, Tokimak, todas as cidades aqui justamente no ponto em que, se imagina, vai ser, existe uma grande chance de ser o ponto da contra-ofensiva ucraniana aqui na região. Bom, isso daqui foi muito engraçado. Olha só, vou começar desde o início desse vídeo. Tem uma entrevista aqui do pessoal. Olha só, estão entrevistando um cara ali em Donetsk. ... ... ... E aí chega o Raimar, aí virou a festa do pessoal lá. isso daqui. Isso aqui era um instituto militar que era usado como base do exército russo ali na região de Donetsk e dá pra ver foi atingido em cheio aqui pelos ucranianos, né? Mas a coisa foi ainda pior do que você pode imaginar. O que aconteceu? Quando foi 8h45 da manhã, os seis Raimars atingiram esse centro de pesquisa lá em Donetsk, onde estavam os russos. E aí, às nove horas, os russos publicaram fotos do bombardeio e aí isso ajudou a corrigir o ataque ucraniano. Quando foi às dez horas, chegaram mais cinco Raimars lá no mesmo edifício pra acabar o serviço, pra concluir o serviço. Então, tá aqui também um outro ângulo do ataque que dá pra ver que realmente o edifício foi totalmente destruído aqui em Donetsk. E, além disso, dizem que teve vários outros bombardeios essa manhã, teve vários bombardeios ali na região de Donetsk, justamente por conta de mais parte desse ataque ucraniano aqui enfraquecimento da retaguarda russa. Donetsk é muito usada como uma base logística pros russos ali naquela região. Tem pouca informação de linha de frente porque realmente tá parada a linha de frente, pouca coisa tá acontecendo. Só que na região próxima a Kupiansk que os russos tentaram uma ofensiva na região de Macio-Tivica, a gente já falou sobre isso alguns dias, eles estão tentando alguns dias e não conseguem, e também fizeram bombardeios em Kislivka, naquela região ali. e de brova também na região de Luhansk, mas não tiveram nenhum sucesso. Inclusive tem aqui uma chamada interceptada que o Dmitry traduziu, justamente falando de um conjunto, um cara, um soldado reclamando com um amigo dele, um soldado russo reclamando com um amigo dele, da incapacidade e adiante, ele quase morreu umas 40 vezes nos últimos 30 dias, tentando avançar ali em direção a Kislivka. Nesse meio tempo, a televisão russa diz que já capturaram Kislivka e coisa e tal, e não tem lógica nenhuma, Kislivka ainda está sobre controle ucraniano. Kislivka fica nessa região aqui, aqui é Kupiansk, Kislivka fica aqui, é uma cidadezinha que está bem firme na mão dos ucranianos, e aqui nessa região os russos também tentaram pegar uma Kislivka mas também não conseguiram, tentaram tomar a cidade mas não conseguiram. É o único ponto da linha de frente que está tendo alguma ação ofensiva aqui. Uma situação preocupante lá em Barbo, preocupante para os russos, então é uma coisa positiva. 30 antigos prisioneiros de uma companhia Z, aqueles prisioneiros que são trazidos para lutar na Ucrânia, desertaram de suas posições com as armas, ou seja, fugiram. Durante a deserção os criminosos mataram três outros soldados e dois civis e ainda roubaram dois carros para fugir e está com a orientação para segurar os carros. É uma excelente ideia essa de você botar um monte de prisioneiro convicto na linha de frente, dar a arma para prisioneiro e deixar eles lá na linha de frente. Excelente solução que os russos arrumaram. E por falar nessa solução dos russos, ainda está tendo muita discussão sobre o que o Prigogin está falando. Vocês lembram, a gente falou sobre a entrevista que o Prigogin deu lá numa televisão russa que chamou muita atenção do pessoal porque ele criticou muito o exército russo, disse que os russos conseguiram o contrário do que eles queriam na Ucrânia, projetaram a Ucrânia, fortaleceram a Ucrânia, enfim. Agora, uma coisa que o Igor Jirkin ou Igor Strelkov está falando aqui é justamente que, olha só, eu concordo com o que está dizendo o Roman Donetsky, que é um outro blogger militar. Eles decidiram apostar no Prigogin e eu consigo até imaginar quem está por trás disso, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que já tem movimento lá dentro do Kremlin para botar o Prigogin no lugar do Putin, o Prigogin seria o novo homem forte lá dentro das elites russas ali, né? Eu não sei disso, mas quem está dizendo, eu não entendo o suficiente de política russa para dizer se isso daqui é verdade ou não é, mas quem está dizendo isso são dois caras que entendem, que é o Roman Donetsky e o Igor Strelkov, ou seja, pelo grau da entrevista que o Prigogin deu, pelo tipo de crítica que ele falou, porque o que ele falou foi basicamente isso, quem foi que ordenou essa invasão idiota, a gente só piorou tudo, o que é óbvio, a Rússia queria acabar com a Ucrânia, não acabou com a Ucrânia, fortaleceu a Ucrânia no mundo todo, queria acabar com a expansão da OTAN, não conseguiu, a OTAN expandiu, pegou a Finlândia, Suécia está entrando também, queria desmilitarizar a Ucrânia, ao contrário, a Ucrânia agora é um dos países mais militarizados, mais fortes do mundo, ou seja, conseguiram tudo o contrário do que pretendia, isso é uma crítica direta ao Putin, quem fez isso foi o Putin, então, o que eles estão dizendo aqui é que parece que já tem, o pessoal já está marcado para botar o Prigojin no lugar do Putin, e aí que vem aquela questão, será que isso é melhor, por quê, eu não sei não, enfim, o Prigojin fez também uma propaganda dele aqui, ele está fazendo uma paródia do Shoigu, você viu que o Shoigu há pouco tempo atrás pegou um helicóptero e foi na base lá na retaguarda russa, aí o Prigojin pegou o helicóptero também e foi na retaguarda do Wagner para fazer uma espécie de paródia do Shoigu, dá para ver que ele está diretamente atacando o Shoigu. Outra coisa que aconteceu ontem que é digna de nota é a questão da barragem que foi derrubada na região de Karliev, essa barragem é aqui, é aqui em Donetsk, Donetsk está aqui, está vendo, tem uma série de reservatórios aqui, essa barragem é essa barragem aqui, isso aqui é bem grande, é um reservatório muito grande, e eles explodiram essa barragem aqui em Karliev, e com isso alagaram toda essa região aqui, próxima a Donetsk, criaram o chamado Poço de Lama, foram os russos que fizeram isso, os russos bombardearam com muita força aqui essa represa, está vendo, destruíram a represa toda aqui, já tiveram que evacuar 26 pessoas dos vilarejos que tem ali embaixo, é porque não tem mais muita gente morando nesse lugar, isso aqui é bem perto da linha de frente, então já não tem muita gente morando por aqui, mas tiveram que evacuar os civis para evitar que eles acabassem afogados, então toda essa área aqui está em risco de ser alagada, isso aqui é um grande, é o chamado Poço de Lama, que é uma estratégia de defesa muito usada, os próprios ucranianos usaram isso em Barmut, vocês lembram em determinado momento com os russos avançando em Barmut, eles explodiram uma barragem para criar um Poço de Lama ali, dificulta a ação ofensiva, se os russos estão fazendo isso daqui é porque eles estão imaginando que vai haver um ataque ucraniano nessa direção aqui de Donetsk e muito em breve, porque esse é o tipo de coisa que tem uma validade limitada, isso aqui vai segurar durante o que, dois, três dias, uma semana no máximo, depois o rio seca, chega no curso normal dele e não afeta mais nada, então, se eles fizeram isso é porque eles estão esperando alguma coisa muito rápida aqui na região, está aqui a barragem que foi explodida, aqui a imagem dela também, agora, isso daqui não tem a ver com essa barragem, está tudo alagado aqui, mas isso daqui é Luhansk, é a cidade ocupada pelos russos aqui em Luhansk, Luhansk já está ocupada pelos russos desde 2014 e o que aconteceu lá foi simplesmente um bocado de chuva, choveu muito em Luhansk e com isso eles alagaram a cidade alagou, então isso aqui não é nada que os ucranianos tenham feito de propósito, mas isso daqui pode ajudar os ucranianos sim, porque no final das contas Luhansk também é um grande hub de transporte, de logística russo ali na região, então o fato de estar cheio de problema de alagamento pode prejudicar os russos aqui, pode ajudar os ucranianos, né? Bom, o pessoal está mostrando aqui mais umas imagens de tropas ucranianas preparando para a contra-ofensiva, é o que eu falo para vocês, isso daqui parece mais com uma contra-ofensiva para mim do que aquelas imagens com milhares de pessoas juntas, quando tem milhares de pessoas juntas, aquele é treinamento, eles estão treinando, né? isso aqui pode ser realmente uma força de combate pequena, localizada, já com alguns blindados aqui, será que isso daqui já é ofensiva? Não sabemos, né? Bom, aqui tem um soldado do, um repórter militar que está lá do Kivy Independent, que está na linha de frente, segundo eles, eles estão esperando em algum momento novidades muito, aqui, eu estou fazendo reportagens das trincheiras na linha de frente no sul da Ucrânia, onde a gente espera que a contra-ofensiva comece a qualquer momento, pode esperar que vai ter muitos detalhes bem em breve, no futuro próximo, né? Ou seja, estamos aguardando aí as novidades da contra-ofensiva ucraniana. O Instituto Preciso da Guerra fala um pouco sobre a entrevista do Grupo Wagner, lá, que ele saiu de Barmouth, a gente já falou sobre isso, fala também sobre o acordo de transferência de armas nucleares para Bélaros, que não tem nenhuma novidade, eles já tinham se comprometido com isso há mais tempo, fala sobre os desencontros lá na União Econômica Eurasiana, a gente já falou sobre isso, Tokayev falando mal do Putin lá, e fala também sobre as defesas territoriais no Oblast de Belgorod, é aquilo que a gente falou mais cedo também, que eles estão preparando vários batalhões de defesa territorial, sete batalhões de defesa territorial em Belgorod. Agora, é importante notar uma coisa, a defesa territorial funciona muito bem, você botar arma na mão de civil funciona muito bem para evitar uma invasão, mas tem um porém, se o civil quiser acabar com o governo também fica mais fácil, é por isso que os governos não gostam de armar civis, porque no momento que você arma civil, ok, fica impossível para uma força estrangeira invadir o seu país, mas ao mesmo tempo você passa a correr mais risco como governo ali, então isso aqui é um problema, enfim, não tem mais nenhuma grande novidade aqui do que aconteceu, teve uma troca de prisioneiros muito grandes ali na região de Barmut, então foram 106 ucranianos liberados, então tem feridos, tem alguns corpos que foram liberados pelo visto também, aparentemente a troca foi feita diretamente com Wagner, ou seja, o grupo Wagner, eu imagino que foi troca de prisioneiros, eles receberam também prisioneiros do lado deles, bom, chegaram na Alemanha os tanques Abrams, que vão ser usados para treinar os ucranianos, então esse daqui ainda não são os tanques Abrams que vão ser doados para a Ucrânia, eles vão ser doados mais para o final do ano, mas esses daqui vão ser usados para o treinamento das tropas ucranianas nesse tanque lá na Alemanha, chegaram aqui alguns tanques de novo, é para treinamento. Ah, eu vou falar isso daqui porque certamente vai ter Rousset aqui no Brasil falando isso, a Thais está dizendo que a gripe aviária é na verdade experimentos dos laboratórios químicos, biológicos ucranianos que os americanos, cara, essa gripe aviária já está rodando muito antes da guerra, isso começou lá no ano passado e começou no Camboja, não tem nada a ver com a Ucrânia isso daí, é só os russos tentando renovar aquela ideia idiota deles, ai não, que laboratórios biológicos, eu expliquei para vocês, tem laboratório biológico na Ucrânia? É lógico que tem, tem aqui no Rio de Janeiro, o Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz é um laboratório biológico, tem em São Paulo, o Butantan é um laboratório biológico, tem em tudo quanto é lugar tem laboratório biológico, é uma coisa, querem criar um medo, uma coisa sem sentido isso daí, né, e agora querem associar com a gripe aviária que parece que está pegando lá na Rússia também, muita gente na Rússia, muitas aves na Rússia morrendo, já deve estar aumentando o valor do ovo, o valor da carne de frango e coisa e tal, aqui no Brasil também eu já fiz um vídeo sobre isso, enfim, mas não tem nada a ver com a Ucrânia isso daí, né. Olha só, a imprensa nacional já está começando a adotar o discurso do Lula a favor da Rússia e contra a Ucrânia, tá, já tem um monte de jornalista que para ajudar o Lula já está dizendo que ah, o Zelensky falou que gostava de Bolsonaro e tem mesmo uma entrevista antiga do Zelensky falando que ele admirava o Bolsonaro e coisa e tal, já estão querendo jogar isso e olha só, olha onde isso vai colocar o Brasil, vai colocar o Brasil do lado da Rússia e contra todas as democracias do mundo, né, olha o perigo disso. Tá aqui a Folha de São Paulo já investindo no medo nuclear, né, Rússia começou a transferir armas nucleares para Bélaros, diz Lukashenko, o que é falso, o que aconteceu foi a assinatura do tratado para a transferência dessas armas nucleares, isso aconteceu de fato, as armas não se moveram ainda e tem muita gente dizendo que tem dúvidas se isso daqui é alguma coisa além de blefe nuclear mais uma vez. Se você está preocupado com a possibilidade de uma guerra nuclear, eu expliquei no vídeo de ontem porque que isso é impossível de acontecer, não vai ter armas nucleares sendo usadas porque o Xi Jinping não deixa. E aqui, olha só, olha como é que a CNN noticia a entrevista do Prigojim, pelo menos ela noticiou, isso aqui a gente falou há dois dias atrás, que o Prigojim fez, falou que vai instaurar uma nova revolução se a Ucrânia continuar resistindo. Olha como é que dá uma visão dúbia como se a culpa fosse da Ucrânia nessa história, coisa e tal, e não, na verdade, o que o Prigojim falou, a gente falou aqui, é que essa aventura russa, quem comandou essa guerra fez só besteira porque seu objetivo era desmilitarizar a Ucrânia, a Ucrânia agora está mais militarizada do que nunca, seu objetivo era parar a OTAN, a OTAN está mais à frente do que nunca, seu objetivo era acabar com os nazistas na Ucrânia, que é como eles chamam as pessoas anti-Rússia na Ucrânia, deram mais força ainda, hoje em dia todo mundo conhece a Ucrânia, todo mundo é a favor do Zelensky, então, o discurso foi muito pior do que isso, e o que ele está dizendo aqui, e mais do que isso, como a gente falou ontem, ele falou que a saída para a Rússia é adotar o modelo da Coreia do Norte, fechar as fronteiras, passar a ter toda uma economia em cima de coisa militar, fazer mobilização geral, é a única saída para sair com dignidade dessa guerra segundo o Prigojim, né, olha só que coisa absurda isso daqui, e a CNN fala de forma leve, não, que vai ter uma nova revolução, se, não dá para entender, a nova revolução é onde? é na Ucrânia? Não, não, a nova revolução é na Rússia, ou seja, esse movimento aqui que a CNN está colocando de forma dúbia, como se a Ucrânia continuar resistindo, nova revolução, dá nem para entender direito pelo título, ao contrário, o que ele está dizendo aqui é que a Rússia está ruindo, por culpa do Putin, e ele é o cara que quer entrar no lugar do Putin, né, enfim, e por que a imprensa brasileira está fazendo tanto, está mamando tanto o Putin, está tão a favor da Rússia? pelo motivo simples que o Lula se sentiu machucado por dentro com o negócio do G7, né, o Lula se fez de palhaço, se colocou numa posição de palhaço lá no G7, podia ter cumprimentado o Zelensky, o Zelensky está aqui, aqui do lado, aqui, o que o idiota do Lula não levantou, não deu um alô para ele, não foi ali, todo mundo foi lá cumprimentar o Zelensky, por que ele não foi lá? Empáfia, porque ele se acha importante, ele queria ser o centro das atenções no G7, né, aí fica com essa história, e o perigo é esse, é o que eu estou falando, né, a imprensa brasileira para tentar salvar a cara do Lula já está jogando todo o noticiário brasileiro a favor da Rússia e contra a Ucrânia, olha só o perigo que a gente está correndo. Enfim, aqui, e outra coisa que está aqui é os blindados, a ambulância e o G7. Segundo a defesa net, parece que logo depois da visita, após o fracasso da visita de Lula a Hiroshima, ele decidiu não vender mais os blindados Guarani na versão ambulância, né, então aqui, aqui, o Lula antes tinha uma baita raiva dos elenses, que está dizendo aqui o Paulo R. de Almeida, por ele ter roubado o espaço na mídia que o Lula queria para si. Agora tem ódio, mandou cancelar a venda de ambulância blindada assim que saiu de Hiroshima. Quem vai pagar o preço vai ser a Embraer e os militares em geral, por quê? a indústria bélica brasileira já está com problema, já está cheia de dívida e de problema porque não consegue vender as coisas, agora vai ficar mais isolada do que nunca do resto do mundo e não vai poder mostrar o seu produto que seria uma excelente vitrine, o Guarani lá na guerra da Ucrânia, né? Tudo por quê? Porque o Lula com seu sonhozinho de Nobel da paz ficou machucado por dentro porque ele não é o centro das atenções como não é, não é a coisa mais importante o Lula, ao contrário, é a coisa menos importante do mundo nesse momento. Só um idiota, um ladrão corrupto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau. Tchau,